Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sempre tenha sido ótimo, você que não quer essa luta na leitura de rádio. E hoje, meu cachorro tem horário às 10 horas no pet shop. E é claro que eu tenho que fazer um almoço comigo, né? Então vamos lá. Deixa eu ver a Lulu. É a Lulu. A Lulu não vai no pet shop, galera, porque eu dei banhozinho nela ontem. Só as minhas, hein? Então, como eu dei banho ontem nela, eu não vou dar hoje. Galera, eu vou pedir pra vocês deixarem o like e se inscrevam aqui embaixo, porque tô começando a soltar vídeo. Então, vocês fiquem ligados que eu vou começar a postar vídeo agora. É vestido para mim. Vocês já me viram com esse vestido? Já. E que vídeo, Manu? No primeiro vídeo do canal. Ó. É esse vestido aqui. É muito lindo. Eu vou com uma sapatilha e... Também tem que pegar uma coisa aqui dele. Vou fechar vocês. Opa. Não vou fechar. Eu vou pegar aqui do pé. Opa. Não reparem na minha cama, porque eu acabei de acordar. E na minha cara também, porque eu sou a cara de quem acabou de acordar. E na cama de quem acabou de acordar. Tô pronta. E eu também vou fazer uma coisa lá no centro, né? Eu tenho aqui minhas coisinhas de natação. E amanhã, que é terça, eu tenho natação. Ó. Tem meu óculos. Minha touca. Novinha. E meu maior. Novinho. Mas eu não tenho bolsa pra levar tudo isso, galera, né? Bolsa, mochila, né? E eu vou comprar hoje também. Agora, eu volto aqui. Pronta. Com meu cabelo pronto. Com minha cara bonita. Uuuu. Meu cabelo tá arrumado. Mas eu não consegui deixar minha cara bonita. Então eu peguei aqui do meu corretivo. E vou passar. Lembrando que minha penteada dele ficou no outro quarto. Não ficou aqui. Então vai ser um pouquinho mais feita. Pra eu me arrumar, né? Porque aí eu tô precisando fazer a rama da penteadeira, ó. Eu só passo um pouquinho de corretivo. E agora eu vou espalhar. Eu tô atrasada. Aqui é nadíssima. Porque agora é nove e... Nove e meia, não sei. E o pente é que ele é dez horas. Ah, se você não viu, galera, o vídeo do meu primeiro dia de aula, né? Vamos ver. E por que, galera? Eu falo que eu suco de tarde, né? E como eu suco de tarde, o coração é segunda de manhã. Então, por isso que eu, né? Tô indo levar meu cachorro. Daí eu vou mostrar pra vocês o desespero que ele fica. Que é bem desespero aquele desespero. Eu tô usando o desespero que tem que ir no quarto. Porque o meu guarda-roupa é todo desespero, sabe? Ó. Pronto. Não. Mas agora eu volto com a minha maquiagem pronta. Ah, lembrando que esse vídeo, galera, vai pra ser bem curtinho. Mas tá. Galera. Tô pronta. Peguei minha bolsa e tô indo. Tô saindo aqui de casa agora. Mas vamos lá. Minha mãe tá indo. Olha aí, o Billy. Cadê? Ui, mãe. Que susto. O Billy, a Ludi. Pra quem não tá entendendo nada, eu costumo chamar a Luma de Ludi. Luma tem um milhão de nomes. Galera, curtadinho. Acabei de colocar o Billy no carro. Minha mãe tá tirando o carro. Enquanto eu vou ficar aqui. Hum, que dó, galera. Se ela soubesse que ia banho, ela não iria querer ir mal. Dá tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha. Galera. Tchau, Luma. Tô entrando aqui dentro do carro. Dá muito dó da Lua, galera. Saitinho. Mas fazer o quê, né? A gente vai ter que levar o pique. Um dia também. Ó, tá deixei aqui pronta. Falta com o meu calçado. Dá oi. Foi o meu vídeo? Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, nada. Não gosto de banho. E vamos lá no pet shop. Tá banho mesmo. Vou mostrar pra vocês o desespero que ele viu. Olha que boazinho da Lua, galera. Eu tremei ando com o celular. Tevemos lá no pet shop. Acabamos de chegar aqui no pet shop. O desespero do Billy, galera. Vamos aqui, né? Vamos descer. Vai, desce. Deu um pulão. Agora, vamos lá comigo. Aqui, né, Billy? Os barulhos. Me desculpem pelos barulhos. Mas vamos andar. Galera, eu tô morrendo de vergonha porque chamou muita atenção que... Esse tripé... Nós vamos lá. Né? Banho, meu amor. Billy. Vem, vamos tomar banho. Vem cá. Vinha. Billy. Vem rapidinho, gente. Vem cá, mãe. Isso, vem cá. Vamos. Galera, minha mãe tá aqui. Levantou o cachorro. Matou. Bom dia. Oldie, chegou um pouco a cantar. Oi. Ficou. Galera, saímos do pet shop e deixamos o Billy lá. Pegamos aqui em outra loja. Não pegamos na loja. Mas estamos vendo as minhas bolsas de manutenção. Não tem, não tem. Não tem. Antigamente, já não foi. Mas vamos procurar. A mulher de pôde de pôde não tem. Galera, chegamos aqui no carro sem o Billy, tá? Porque ele ainda não tá pronto. Tô tentando deixar o lugar pra me voltar, pra mim entrar. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu pôde e o que que eu comprei. Bom, tinha gostado demais do ursinho, mas ele tava muito caro. Eu deixei ele lá. Vamos lá. Não tô descobrindo, né? Como eu falei pra vocês. Vou mostrar o que que eu comprei. Eu comprei essa bolsa aqui de piscina, olha. Que vem uma pequena e uma grande. Daí, olha. Porque ela é uma grande. Tá fazendo bastante diferença. Galera, eu e minha mãe, limpamos muito nas lojas. Até achar essa promoção. Nós achamos, hein? Ah, tá prontinho. A menina pega ele. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu anjo. Me tira daqui, meninas. Meu anjo. Meu anjo. Meu anjo. Galera, tô aqui pegando um sorvete pra mim. Na verdade, é meio que chique. Tô te esperando no rio. Tô tomando aqui meu meu chefe, galera. Filhinho, já saiu do pet-off. Tá morrendo de calor. Agora, a gente vai pra casa. Galera, estamos aqui no carro. Neve 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 neve. Vocês viram aí? Eu já tirei a banana dele. Porque ele tava se cofando. Tá morrendo de calor, galera. Tá morrendo de calor. Agora, chegamos aqui em casa, né? Meu amor. Vamos ver a reação da Lu. O bebê já tá pronto. Ah! Chegamos aqui em casa. Olha a reação da Lu. Sinto um cheiro cheiroso aqui. E olha o bebê. Olha o bebê. Olha o bebê do banho. O que é esse bebê bonito? Cadê a pô? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Galera, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado, né Lu? É. Então foi isso. Tchau, gente. Beijos.